Um projeto do Sebrae, em parceria com uma metalúrgica de Juiz de Fora, está ajudando comerciantes do bairro Igrejinha. Por meio de comunidade em ação, eles aprendem a melhorar o atendimento e também a organizar as finanças. Vamos ver, balança aí. Porteiras, telhas, caixas d'água, a ideia é vender de tudo um pouco. Cristiano é o dono dessa loja de materiais de construção e agropecuários no bairro Igrejinha, na zona norte de Juiz de Fora. O ex-mecânico trabalhou muitos anos em indústrias. Quando o setor passou por uma crise em 2015, ele decidiu abrir o próprio negócio. Mas sem experiência com comércio, teve dificuldades no início. Foi muito difícil, porque escolher um ponto, lidar com o público, que cada um é de um jeito, mas a gente foi superando. Há dois meses, Cristiano foi convidado para fazer parte de um projeto que é feito em parceria pelo Sebrae, e uma metalúrgica que funciona aqui no bairro Igrejinha. Tudo o que aprendeu nos cursos, ele já colocou em prática e garante que gostou dos resultados. Teve a primeira parte comportamental do curso, né? E agora a gente está na parte financeira. Mas em questão disso, a gente já melhorou o layout, a exposição das mercadorias na loja. Entendeu? Adquiriu novas mercadorias para a loja também. E tentando sempre tratar o cliente bem para ele retornar. E nesses dois meses em que começou a frequentar os cursos, o movimento na loja já aumentou 16%. O projeto inclui visitas frequentes de consultores do Sebrae. Eles orientam sobre a administração das finanças e a gestão de negócios. A gente está vendo aqui hoje que o percentual de cada item que a gente tem na loja. Então, cada item que a gente vende vai ver a porcentagem de cada item, quanto vai dar no final, na soma, no mês, o lucro que te dá de cada produto. Entendeu? E cada produto vai estar dentro de um grupo. Tipo assim, rações é uma margem, cimento é outra, entendeu? Madeira é outra, cada item vai te dar no final. Facilitando a gestão. Facilitando a gestão. Ao todo, 30 comerciantes participam do projeto Comunidade em Ação. Há um ano, Renata produz bolos em casa. Ela recebe, em média, seis encomendas por mês. E viu nos cursos a oportunidade de expandir o próprio negócio. As orientações financeiras ajudaram a confeiteira a ter uma visão mais empreendedora. Hoje, com apoio no financeiro pelo Sebrae, eu consigo ter o caixa da empresa, o meu pro labore, que agora a gente está encaminhando para o CNPJ, onde vai estar mais legalizado isso. E não tem mais aquelas retiradas que eu não sabia de onde eu tirei, e no final, onde eu não sabia por que estava faltando. Então, essa parte do financeiro, ela tem me colocado, assim, em concordância com tudo que está gerindo o meu trabalho. O foco do projeto é o pequeno negócio. Além do atendimento individual, os participantes recebem informações em grupo, em reuniões organizadas pelo Sebrae. O trabalho é gratuito e tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico do bairro e melhorar a vida dos empreendedores. Para que os empresários possam entender melhor as propostas apresentadas, o Sebrae monta um negócio de cada um usando peças de brinquedo. E é uma forma lúdica, uma forma muito prática de se colocar a mão na massa e trabalhar protótipos para desenvolver novas soluções, novos serviços, novos produtos. Dessa forma, eles melhoram o resultado da sua empresa e isso vai impactar no desenvolvimento do seu território. Porque a gente sabe que o número, quanto maior o número de pessoas dispostas a empreender, é um fator de sucesso para qualquer região. No fim do curso, os participantes vão ser incentivados a desenvolver projetos na comunidade. Além de receber o incentivo para melhorar o seu próprio negócio, eles acabam se desenvolvendo como lideranças informais. Os empreendedores, em qualquer região, eles são admirados por todos, por gerar emprego, gerar renda ali na comunidade. Então, o papel deles ali também é de serem líderes ali no bairro de Igrejinha. Tá aí, bacana demais, né? É um projeto que auxilia ali os comerciantes, a comunidade de ação, todo mundo ajudando todo mundo. Não só, não acontecer só no bairro de Igrejinha, mas em tudo quanto é lugar. Principalmente, as pessoas que se preparam assim, que fazem curso, que melhoram. E é assim que faz. Para isso existe o Sebrae, para isso existem outras entidades que fazem isso. E hoje em dia, gente, está tudo tão difícil financeiramente, tão difícil de entrar dinheiro em qualquer lugar, que você tem que sair na frente. Qual o bicho de estimação que combina com o seu estilo de vida, hein? Eu conheço uma turma, eu conheço uma turma aí que não é cachorro, que não é gato, que é bicho preguiça. Eu conheço uma turma aí que não é bicho preguiça.